Se disse que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só os três Era um fio, não sei curar Se disse que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só os três Não podemos ser amigos Se disse que me ama, por que é fácil? Por que é fácil? Se tanto me queria, por que se foi pra longe de mim? Usou minha confiança porque mentiu Só tem mentiras Só tem mentiras Não gaste meu tempo Diz pra todo mundo que não somos nada E as notícias que estava ao teu lado Boa sorte, alguém encontra quem te atenda Isso é um momento para mim, baby Consegui você, baby Se disse que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só os três Era um fio, não sei curar Se disse que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só os três Não podemos ser amigos Nunca, 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 nunca vai mudar Nunca vai mudar, esta prisão, não sei eu Quando nos chamou Guilherme bem,ıldı Quando nos chamamos amor preocupado O culpado é você Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só estresse Não podemos ser amigas Não tivemos nada, só tivemos estresse Que não se corrava, baby Que não se corrava, baby Não tivemos nada, só tivemos estresse Que não se corrava, baby Que não se corrava, baby Se te dice que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só estresse Eu não fui no segura Se te dice que você quer votar Eu não sei se posso aguentar Não tivemos nada, só estresse Não podemos ser amigas Eu não sei se isso Obrigado.